Bem gente, a Nômade prorrogou o prazo até o dia 10 de agosto para você poder abrir essa conta Nômade maravilhosa, vou explicar porquê. Bem, meu nome é Leandro Vieira, eu sou do canal Cartões de Crédito Alta Renda, somos o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos com vocês pela plataforma do YouTube. E eu sou o Leandro Vieira e vou apresentar para vocês hoje o benefício e essa vantagem da Nômade para você ganhar 5 mil milhas de graça e também 2 acessos de graça na sala VIP da Nômade. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, já postamos um vídeo como esse daqui, para vocês terem noção sobre a Nomad. É uma conta global, maravilhosa, sem taxas, onde você pode abrir uma conta e não ter tarifa nenhuma mensal. Você vai abrir uma conta e uma conta corrente da Nomad, pode fazer investimentos, fazer operações com a Nomad, sem pagar nada por isso. Ou seja, você não paga se a conta fica parada, você não paga se você fizer transferências da sua conta corrente para a conta da Nomad. Então, assim, faz uma transferência, é totalmente gratuito o serviço que você faz, né? E o cartão da Nomad, maravilhoso, aceita mais de 170 países, ou seja, mais de 170 países para você usufruir dos benefícios de uma conta global da Nomad. Além disso, está uma campanha até o dia 10 de agosto. Vou explicar bem direitinho para você entender como funciona essa campanha. Você vai abrir uma conta da Nomad, tá certo? E vai colocar o cupom SMILESRENDA, tá? Igual o Danilo está mostrando aqui, ó. SMILESRENDA, abriu a conta, colocou o cupom indicação SMILESRENDA, e você vai fazer a primeira operação de câmbio, colocar 500 reais que é o mínimo, 500 pila, tá? Na conta da Nomad. Pronto. Se você for cliente SMILES, do Clube SMILES, ou Diamante, você vai ganhar 5 mil milhas de presente SMILES. Se você não for cliente do Clube, nem Diamante, vai ganhar 4 mil milhas de presente SMILES. Mas não para por aí. Você vai ganhar ainda 2 ingressos, 2 ingressos, para você usufruir na sala VIP da Nomad. É a sala VIP lá no aeroporto de Guarulhos. Imagina você viajar e poder usufruir disso daqui, ó, que o Danilo está mostrando para vocês. Essa sala deliciosa da Nomad. Tem um milkshake lá, galera, que é um espetáculo, tá? Sem falar o escândalo de sala VIP maravilhosa que é a Nomad, tá? Bem, você tem até o dia 31 de janeiro para usufruir da sala VIP da Nomad. Ou seja, se programe aí para dar uma viagem para o Chile, viajar para a Europa, viajar para a América do Sul, América do Norte, viajar aí para a África, e passar ali na Nomad, na sala VIP em Guarulhos, Terminal 3, já custa algum. Dois ingressos. Você pode levar você e mais uma companhia com esses dois ingressos. Olha que maravilha. Ou usar você mesmo, os dois ingressos, né? Quem diz aí que você não pode? Você pode viajar duas vezes, chique, né? Pois é. É uma promoção da Nomad. Você vai abrir uma conta da Nomad, colocar o cupom SMILESRENDA, vai ganhar aí até 5 mil milhas de presente, dependendo se você é cliente do clube ou diamante, ou não é, e dois ingressos para a sala VIP da Nomad, tá? Bem, o que tem de vantagem no aplicativo da Nomad para você abrir uma conta? A Nomad não é só simplesmente você usar o cartão fora do Brasil. Existe um programa de fidelidade da Nomad que chama-se Nomad Pass. Você tem ali junto com a Nomad os níveis, que é o nível 1, 2, 3, 4 e 5, e a cada dólar vale um ponto. Então, a partir de mil pontos, você já ganha ali a possibilidade de solicitar o cartão da Nomad sem tarifa nenhuma. Você vai pegar, abrir a conta, colocar os 500 dólares para abrir a conta através dessa campanha, e aí você vai fazer um depósito, por exemplo, de mil dólares, a conta da Nomad. Mil dólares são mil pontos, mil e um pontos, por exemplo, mil e um pontos. Você já pode solicitar o cartão da Nomad sem tarifa nenhuma. Ele chega na sua casa, o cartão físico. E caso você queira o cartão virtual, também tem a possibilidade de gerar o cartão virtual e já poder começar a usar por aproximação. Caso você queira e esteja com pressa para viajar com o cartão internacional, a Nomad tem a opção do cartão virtual, que você pode cadastrar na carteira digital e usar pagando por aproximação. No aplicativo da Nomad, tem a opção ali, por exemplo, de Nomad Shop, que ali você tem vários benefícios, como hotéis.com, chip, tem desconto lá no hotéisbooking.com também, tem Latam, cashback, você tem ali cartão virtual da Nomad que você pode usar na Disney, World, Universal, vai ganhar dólares ali usando esses benefícios. O cartão da Nomad te dá a opção de fazer investimentos. Você pode investir nos fundos americanos e transferir seu dinheiro para a conta de investimento. Bem, gente, a conta da Nomad eu uso há mais de três anos e meio, podemos dizer assim. Sou cliente muito antigo da Nomad. Sempre usei a Nomad para pagar minhas contas de cartões americanos. Sempre usei a conta da Nomad para fora do Brasil, na Europa, já usei. Já usei o cartão da Nomad na Europa, quando eu fui para Lisboa e Madrid. Na América, eu já usei também, nos Estados Unidos. Já usei ele na Argentina, já usei ele na Colômbia, já usei ele no Chile, já usei ele no Uruguai, né? Então, assim, já usei o cartão da Nomad bastante mesmo. Um cartão muito bom. No ano que vem, eu vou usar ele na Itália, na França, em Portugal novamente, Reino Unido também, na Espanha também eu vou usar, né? Então, assim, o cartão da Nomad ele é aceito em mais de 180 países, países, tá? Então, é uma maravilha, tá? E o bom que você não tem grandes taxas, né? Porque quanto mais você movimenta a conta da Nomad, no Nomad PES ali, vai reduzindo as taxas de operação de câmbio para você. Então, bem interessante, tá? Uma conta muito boa, vale a pena. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos com os abraços, então. Sandro Motto, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Kátia Cristina Lima, um grande abraço. Aparecida Sardento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.